Salve galera, Douglas Ballet, com mais um vídeo aí para o canal de Lash Day E hoje a gente tá aqui, tá galera, pra trazer um evento que apareceu aí pra mim, tá? Que é o evento da pescaria, mas só aqui no cais, tá galera? Não sei se já apareceu aí para vocês, mas eu decidi trazer aqui para o canal Porque, mano, muito interessante, tá? Primeiramente eu gostaria de agradecer aí todos os comentários, tá galera? Nesses últimos vídeos aí a gente tá conseguindo aí, já tô com mais de 300 inscritos, tá? A meta aí até o fim do ano é chegar a mil inscritos e agradecer um agradecimento especial aí ao Red Noise RJ, tá galera? Canal muito louco aí também de Lash Day, grava vários conteúdos aí Ouvi dizer aí que ele voltou ativa, tá? Ficou um tempo parado aí Eu não conheci o canal, fui lá, o conteúdo também muito interessante Parceiro aí do canal, tá galera? O link vai estar sempre na descrição aí dos vídeos também Então se você gosta de Lash Day assim como eu Se inscreva lá no canal dele também para poder estar acompanhando, tá galera? É, vários vídeos aí deste jogo incrível E olha isso aqui, meu A imagem Ficou, meu Ficou muito louco, ó Vamos ver se a gente consegue pegar esse daqui Esse daqui é raro, hein? Esse daqui é raro Olha, tá facinho, galera De boa Venha Opa Vem aqui Isso Vamos pegar ele, galera Aê, novo recorde Novo recorde, galera Mano, ficou bem louco, tá galera? Vamos ver se a gente consegue pegar outro aqui Eu não vou tacar granada Nem trouxe granada, tá? É, aqui vai ser só na pescaria mesmo, né? Para a gente ver se a gente consegue algum prêmio aqui Algum peixe Mas outro peixe raro, galera Olha que estouro Mano, não posso perder esse não, hein? Vem cá Venha Opa Eita, tá fugindo Não, não Vai fugir Não, não Opa Olha lá, olha lá, olha lá Não, foge não, bichinho Foge não Caramba Opa Não foge não Ah, mano Eu errei o botão aqui, galera Mas vamos que vamos Perdi um raro, tá? Mais um Mais um, mais um Opa Não, esse aqui vai ser fácil Esse aqui é fácil, tá? Manda ele Olha lá, vai ser rapidinho esse daqui Bela pesca, tá galera? Parece aquele ali quando você consegue pescar o peixe muito rápido, tá? Vamos para mais um Show de bola, tá galera? Vamos ver se a gente consegue pegar mais algum peixe aqui Eu estou tentando pegar alguns peixes raros, tá? Tem uma dica aí, tá galera? Que eu não coloquei na última pesca Você pode ter É uma dica até do próprio Do Red Noise, tá? Que para você poder estar saindo aí Você está usando as habilidades aí dos cachorros, tá? Aquela habilidade roxa lá que tem de encontrar Itens raros Isso ajuda muito na pescaria Opa, deu um baúzinho Que eu vou tentar pegar ele, tá galera? É, não parece que é um baúzinho muito raro não, tá? Mas vamos pegar ele Para ver se a gente consegue algum item Aqui o esquema Ficar o máximo de tempo no peixe Quando você for pegar ele, ó Aí você sobe para o baú, ó Vou subir para o baú, vamos ver Ó, tá vendo? Agora Ó lá, tá quase pegando Eu vou subir aqui no baú Vou pegar o baú primeiro E vou descer no peixe, tá? Ó, esqueminha monstro Para você poder estar pegando os baús Você enche a barra verde até lá em cima Aí quando você estiver quase pegando o peixe Você dá prioridade para o baú, tá galera? Para você poder pegar ele, ó Mais uma pescaria aí Show de bola É, pegamos o pé de cabra, tá galera? Eu pensei que ia pegar uma carteira aí da delegacia Opa, o inventário encheu Vamos colocar a mochila aqui, tá? Mano, eu vim até de regata Porque tá calorzão aqui Tá, pá Essa... Aí tem que usar uma regatinha, né? Vamos lá Opa Esse aqui também não vai perder não, ó Vem, vem aqui Vem aqui Isso Fazer várias ensopadas, tá galera? Tem um vídeo aí no canal aí mostrando, tá? Todas as receitas Todas as receitas mesmo No vídeo É... Tem nove, tá? Mas eu consegui um print com todas as receitas E tá na descrição É... O link com a imagem, tá? E também tem... Nos comentários do vídeo A primeira mensagem fixada lá, tá? Neste vídeo aí Vai tá tudo na descrição E pegamos mais um salmão, hein, galera? Ó, show de bola, hein? Vamos ver se a gente consegue pegar mais um? Não, não Vamos lá Vamos lá Opa Esse é... Ai, caramba Esse aqui foi... Me perdemos Perdemos, galera Ah, mano Acabou E esse fumo? Eu tenho que ver onde consegue esse fumo, galera Pra poder continuar a pescaria Seu Nazarento Fugiu Então é isso, tá, galera? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Vou pegar aqui a minha motoca E vamos embora E sair do mapa Essa moto é muito louca, tá, galera? Então comentem aí o que você achou Não se esqueça aí de se inscrever no canal, tá? Deixe aí a sua avaliação E, mano A meta aí de mil inscritos até o fim do ano, tá, galera? Então compartilhem o máximo que puder Eu espero você no próximo vídeo Falou! 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 Falou!